Enco Running Shoe Quem acompanha nosso canal regularmente já deve ter ouvido mais de uma vez sobre veículos com suspensão adaptativa. Mas agora vamos comentar algo fundamentalmente novo, os tênis com suspensão adaptativa. Trata-se de tênis inusitados desenvolvidos pela empresa francesa Enco. A sola do calçado tem um design único e patenteado que na realidade é um amortecedor. Durante o movimento ativo, o sofisticado sistema absorve a energia dos impactos do pé no solo. O impacto é retido na mola e depois liberado quando o pé bate no chão. Assim, o calçado não só reduz a tensão nas articulações da pessoa, mas também permite que ela corra mais rápido. Estes tênis levaram no total 12 anos para ser desenvolvido e podem ser adquiridos por 390 dólares. Torch As vantagens dessa mochila para ciclistas podem ser comentadas por horas a fio. Torch possui uma barra de luz LED que chama a atenção dos motoristas e torna os passeios mais seguros. Além disso, permite aos ciclistas se comunicarem com os motoristas em uma linguagem que eles compreendem. O painel pisca durante as frenagens bruscas e desempenha a função de luzes de direção. E para levar todos os pertences de forma organizada, há vários compartimentos na mochila. Um dos bolsos laterais aloja um carregador de smartphone sem fio. O compartimento inferior é à prova d'água e resistente à sujeira, de modo que pode ser usado para carregar, por exemplo, os calçados sujos após as atividades físicas. Esta mochila custa 210 dólares. Cinera Edge Sinta-se como se estivesse dentro de um filme ou de um jogo com o HMD chamado Cinera Edge, da empresa norte-americana Cinera Inc. O dispositivo é equipado com dois painéis micro-OLED e fones de ouvido Dolby Digital, com um som surround de cinco canais. Juntos proporcionam uma experiência totalmente imersiva. As telas minúsculas exibem imagens em resolução 5K. Os desenvolvedores garantem que usar o Cinera Edge é como olhar para uma tela de 1.200 polegadas a uma distância de 20 metros. Com esse dispositivo compacto e portátil, é possível implementar um cinema pessoal em qualquer lugar conveniente. Seu preço é a partir de 600 dólares. Evolve Hadeen Potente, seguro e extremamente ágil. Estamos falando sobre o próximo dispositivo de hoje, o skate elétrico Hadeen da empresa australiana Evolve. Esta é uma versão melhorada de outro skate popular da mesma empresa, o GTR. O novo modelo tem 37% mais capacidade de bateria, além de demonstrar desempenho quadruplicado, tudo graças a um sistema de camadas patenteadas. A suspensão Super Carve consiste em amortecedores variáveis que são ajustados com precisão. A retroiluminação embutida proporciona maior segurança e há uma indicação de travagem automática. Hadeen tem um alcance de 65 quilômetros, podendo alcançar a velocidade máxima de até 50 quilômetros por hora. O skate foi testado nas estradas mais íngremes do mundo e apresentou um excelente desempenho. Seu preço é a partir de 2.900 dólares. Print Brush Perante você agora está uma impressora de bolso emparelhada com o aplicativo de celular. Seus controles são simples e intuitivos, e qualquer imagem pode ser impressa bastando apenas fazer seu download pela internet ou fazê-la por conta própria. Uma vantagem importante é a ampla variedade de materiais com os quais a Print Brush trabalha. Ela imprime em papel, madeira, tecido, plástico e até metal. O dispositivo funciona tão delicadamente que a imagem pode ser impressa em até um balão inflado. E graças ao seu tamanho pequeno e pouca quantidade de peças, a impressora é ecologicamente correta. Sua pegada ecológica é 50 vezes menor do que a de uma impressora convencional. Seu preço é de aproximadamente 250 dólares. Ninebot One S2 Uma alternativa melhor ao transporte pessoal usual é o monociclo elétrico Ninebot One S1, da empresa chinesa Segway. Este meio de transporte de 14 polegadas com sistema de autoequilíbrio integrado combina estilo esportivo com elegância. A velocidade máxima desenvolvida é de 24 km por hora, com alcance de 30 km. Em geral, este monociclo é compacto, leve e fácil de armazenar e transportar. Seu preço é a partir de 1.000 dólares. Cork X Um ciclista, enquanto anda em vias públicas, tem muito menos meios para garantir sua própria segurança do que um motorista. Contudo, os especialistas da empresa francesa Temple conseguiram resolver parcialmente este problema. Cork X são óculos de sol que, ao mesmo tempo, funcionam como espelho retrovisor. Os pequenos espelhos montados na borda permitem que o ciclista veja o que está atrás sem olhar por cima do ombro e sem tirar os olhos da estrada. E como o dispositivo é muito pequeno, não afeta em nada a aerodinâmica. Seu preço é a partir de 65 dólares. Quanta 20 E aqui está outra invenção que pode trazer benefícios consideráveis para pessoas que gostam de passar seu tempo livre fora de casa. A empresa canadense Quanta 20 desenvolveu meias e luvas aquecidas exclusivas. A temperatura de aquecimento é ajustada com precisão através de um aplicativo no celular. Além disso, Quanta 20 projetou as luvas para serem compatíveis com smartphones. O tecido fino e justo à pele permite a interação com superfícies touchscreen. Esse acessório também não interfere na realização de outras atividades rotineiras. Tanto as meias quanto as luvas custam 200 dólares cada. Encompass Brush Uma forma fundamentalmente nova de manter a higiene bucal foi proposta pela empresa norte-americana Rika. Encompass é uma escova inteligente que funciona de forma mais rápida e eficiente do que as tradicionais. E por isso permite que você conclua a escovação em apenas 20 segundos. O segredo do dispositivo está em seu design exclusivo. A escova limpa todos os dentes ao mesmo tempo, tanto superior quanto inferior. As cerdas têm um ângulo ideal e aplicam uma pressão suave. A cada segundo, o dispositivo executa até 100 movimentos. Como resultado, a Encompass, apesar de aparentar ser grande, remove a sujeira mesmo em locais de difícil acesso. Seu preço é a partir de 130 dólares. DJI FPV Drone A filmagem incrivelmente bela que está sendo mostrada agora foi capturada com este minúsculo drone. No entanto, o DJI FPV é capaz de muito mais. Esse drone proporciona ao operador uma sensação real de voo, já que funciona em conjunto com óculos de realidade virtual. O controle é realizado por um painel de controle especial, que se parece um joystick de jogo ou um controlador. Resumindo, esse drone proporcionará uma experiência inesquecível, tudo graças à transmissão de sinal HD de baixa latência e suporte para qualidade de imagem 4K a 120 quadros por segundo. Mesmo no modo de ângulo de visão ultra-amplo de 150 graus. O drone recebeu um design elegante e aerodinâmico e acelera de 0 a 100 km por hora em apenas 2 segundos. Já o alcance de transmissão do sinal de 10 km permite que você não se limite. Não é de se admirar que o DJI FPV custe 1.300 dólares. Ember Travel Mug 2 Até as canecas podem ser inteligentes hoje em dia, e a Travel Mug 2 da companhia Ember é um excelente exemplo disso. Ela permite definir a temperatura interna da bebida e depois mantê-la com uma precisão de 1 grau por até 3 horas. A caneca é controlada por meio de um aplicativo de celular. Sua tampa, projetada exclusivamente para evitar vazamentos, é super fácil de limpar, além de poder ser submersa com segurança sob água a uma profundidade de 1 metro. Seu preço é de 180 dólares. UpCore A última invenção da nossa lista irá simultaneamente melhorar o equilíbrio corporal, a postura, evitar dores nas costas e fortalecer os músculos. Para tudo isso, basta apenas clicar em um botão. UpCore é um aparelho inteligente para as costas com função de massagem integrada. Em estado calmo, apoia as costas e te lembra de manter a postura correta. No modo massagem, atua nas camadas mais profundas dos músculos, reforçando o efeito. Os desenvolvedores recomendam o uso desse aparelho todos os dias, durante apenas 23 minutos. Isso é o suficiente para obter um resultado notável em poucas semanas. Seu preço é de cerca de 200 dólares. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis. Fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.